Olha só que coisa boa a gente poder relembrar esse LP e a novela, né? 4x4, uma novela assim de grande sucesso. E a atriz revelação, nascida em 73, Letícia Spiller, a Babalu, ao qual ditou moda na época entre as garotas e mulheres. Nós estamos ouvindo aqui a música Always. Com Bon Jovi. Bon Jovi, um grupo também dos anos 90, fez tremendo sucesso. Vamos ouvir. E a atriz revelação, nascida em 70, fez tremendo sucesso. E a atriz revelação, nascida em 30, fez tremendo sucesso. E a atriz revelação, nascida em 80, fez tremendo sucesso. Novela de Carlos Lombardi Passam entre 94 e 95 Agora a próxima música Quem canta é o gilete Não é esse gilete aqui não De fazer barba A parede barbear E sim Vamos colocar Babalu com Raí Marcelo Novaes Um casal que veio Da ficção Se tornar realidade Se casaram A próxima música A terceira é Kiss and Say Goodbye Ou seja Beijar e dizer a Deus Em Pace Lembra a música do estilo anos 50 Tá, né? I'm gonna miss you I can't lie I'm gonna miss you I've got tries And so do you I think this is a thing It's gonna hurt me I can't lie Maybe you need You need another guy Understand me Won't you try Try, 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 try Let's just kiss and slay Bye Agora a próxima música É It's Rain Day Vamos colocar Busca dançante Com Ice MC Fico aqui mostrando a primeira parte Desse disco Tria sonora Da novela 4 por 4 E' It's the rain day Just a rain day Just a rain day Just a rain day Just a rain day Obrigado.